A paróquia Nossa Senhora do Carmo realizou nesta terça-feira uma assembleia com os membros de pastorais e movimentos. O objetivo foi explicar de forma transparente como estão sendo aplicados os recursos arrecadados nas campanhas para a reforma da igreja. O padre expressou aqui a importância da colaboração de todos, visto a grandiosidade destes projetos e dessa reforma e a importância do comprometimento e da responsabilidade de cada um em cuidar deste local tão especial. Os paroquianos também conferiram o projeto e como ficará a igreja matriz após a finalização e os símbolos que irão compor a arquitetura, através de uma apresentação feita pelo padre Kleber Faria. Inicialmente a gente falou sobre o mistério da igreja, porque nós estamos construindo um tempo que tem um mistério, que tem uma alma, e aí isso vai ser contado de forma simbólica através dos elementos da arquitetura. Então nós chegamos, depois de um tempo de oração, de estudo, no grande mistério que vai contar a matriz Nossa Senhora do Carmo. O convite de Nossa Senhora de subirmos com ela para o monte, para o alto, para Deus. E aí isso vai ser marcado por vários acontecimentos. Primeiro, as serenidades das portas. As portas serão internamente edificadas, marcadas com o sinal do Carmelo. Carmelo é a tradução do jardim, grande jardim. Então serão todas marcadas com uma videira, com flores e frutos dourados, marcando a abundância da ação de Deus. Do lado de fora, os puxadores terão o aleluia apocalíptico, o aleluia que o povo canta sempre diante do cordeiro imolado. É o aleluia daqueles que se realizaram na paz de Cristo. Pelo piso, nós teremos um caminho itinerário em direção ao presbitério, o altar. E logo embaixo do altar, nós teremos um manto estendido, tirado da tenda do Antigo Testamento, colocado no chão para que ali seja realizado um novo sacrifício. O sacrifício diário de todas as missas, que é o sacrifício de Cristo. Nos vitrais, nós teremos quatro blocos de vitrais, tendo a simbologia dos quatro montes bíblicos. Os montes que realizam os sinais de Cristo e também prefiguram a Nossa Senhora. Nós contemplamos um pouco de como está sendo um estudo para as peças. O altar, o ambão, a cadeira, a pia batismal, elas todas terão simbologias e materiais próprios conectados a essa teologia que nós criamos. Por fim, nós teremos uma grande novidade. Não tem na Igreja Matriz um confessionário. Nós criaremos então uma capela penitencial, onde o povo vai poder se confessar com qualidade, num espaço cheio de dignidade. Também estava presente a arquiteta Vânia, que explicou com detalhes o projeto da reforma. É um grande prazer fazer parte dessa equipe, com tantos profissionais envolvidos, né? E dizer que é com muito carinho, com muito amor e muita atenção e muito cuidado, além de tudo, para com a estrutura da Igreja Matriz, que é uma estrutura antiga, né? Consolidada. Então, a gente tem que ter todos os cuidados em preservar a estrutura. Tudo é pensado em conjunto, nenhuma decisão tomada sozinha. Então, a gente envolve todos os profissionais de cada área para a gente tomar a decisão mais certa possível e a gente está cuidando com o máximo de cuidado. Padre Arthur também falou sobre como ajudar na reforma da Igreja Matriz. Tem várias formas de vocês nos ajudarem a reformar a nossa Igreja, que é através do dismo ou das campanhas que estamos a fazer. A campanha Quero Viajar Com o Padre, a rifa de 50 reais, que te dá acesso e direito a um prêmio, que é uma viagem internacional para três países, Portugal, Espanha e França, em outubro deste ano, ou pela campanha Carro da Padroeira. Padre, está sorteando um carro zero quilômetro, um Chevrolet Onix. Nos ajude. Padre, quer agradecer as inúmeras pessoas que nos ajudam, quer pelas doações, quer pelos incentivos, pelos trabalhos voluntários. A missão é gigante. O desafio é imenso, mas a generosidade do nosso povo é maior. E não há nada impossível para Deus. Nós vamos entregar para Monte Carmelo uma Igreja Nossa Senhora do Carmo, como nunca antes vista, através dos projetos do Padre Kleber, da Vânia, todas as equipes que estão comigo nessa reforma. Não é uma vontade pela vaidade do Padre. Não é. Eu estou em Monte Carmelo, mas não permanecerei aqui por muito tempo. A gente sabe que a passagem do Paro pela Paróquia é rápida, são seis anos. Então, o Padre quer fazer o melhor, para entregar para a comunidade algo que vai ser para sempre. Quem participou dessa Assembleia, ou quem acompanhar depois pela internet, que está transmitida, está salva no YouTube, tudo aquilo que nós explicamos aqui, vai entender o porquê de tamanha insistência do Padre em estender as mãos e solicitar. Ajude-nos!